Oi gente, continuamos aqui em Três Pontas e agora pra contar a história do quinto prêmio do domingo passado pra vocês. Cem mil reais foi dividido pra dois contemplados e a gente já tá aqui em Três Pontas pra conhecer a história do Luiz e do pai dele. Simbora! Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Olha onde eu já tô! João e Luiz, pai e filho. O nosso contemplado tá aqui do meu lado. Seu pai falou assim quando a gente chegou. Notícia boa, de verdade, não é a minha idade não, 92 anos. Notícia boa é 50 mil chegando na nossa casa, né? Isso aí, é verdade. Fala a verdade, qual que foi o seu sentimento? Como é que foi domingo? Eu quero saber tudo. Vocês estavam assistindo o programa? Eu tava no meu quarto. Eu também parou o Luiz, entendeu? Ele deu um adorzinho no coração, um peito mesmo. Eu mesmo. Eu era eu mesmo. Tá muito bom demais, né? Tem gente pra nós esse? Só Deus, só Jesus, né? Só quanto que eu achei bom. É o que a gente tá precisando, né? Porque eu compro toda semana, né? Eu nunca fazia uma semana. Quanto que você investiu pra chegar a 50 mil reais na sua conta? 50 reais. Ah, coisa maravilhosa, gente. Pode visitar, é verdade, ganha mesmo. A minha hora ser boa, a doce também ser de uma hora. Mineirinho, devolve aqui os títulos da Daniele. Isso porque ela que foi a Pequente, que ajudou a mudar a vida do Luiz. Daniele, você já vendeu vários prêmios principais. Sim, me dissei já. Vem comprar com ela porque ela é Pequente, não é isso? Isso. Agora bora pra Labras com o Rodrigo, porque tem gente mudando de vida lá também. Oi Nayar, é isso aí. Agora estamos chegando na cidade de Labras pra bater um papo com outro contemplado do que... Opa, pera aí, vamos lá. Tem uma tropicada aqui na pedra ali. E eu já começo o nosso bate-papo aqui perguntando pra ele. Lamenta-se, em algum momento você imaginou que nessa semana você teria 50 mil reais na sua conta bancária? Toda vez que eu compro eu fico pensando aqui, sonhando, pensando. Dessa vez eu falei, não vou pensar. Deixou a mente livre ali então, ficou tranquilinho, com os pensamentos bem sossegadinhos e no final das contas deu certo. Deu certo, graças a Deus, né? E eu vejo sempre que ele tá sempre ajudando. Se ganhou, ótimo. Se não ganhou, tá ajudando alguém, né? Eu tenho duas filhas. O sonho da gente é ver elas bem, né? Casado, na sua casa própria. Todas duas já tem. Então agora é nós gastar esse dia junto. E o Amintas também gosta muito de viajar. Vai dar pra gente viajar um pouquinho. A gente tá precisando arejar a cabeça um pouco, então vai ser excelente. E agora a gente vai lá pro Bar da Su, que foi onde ele adquiriu o Super Minas. Lá não, aliás. Aqui, ó, do lado, porque é bem ali do outro lado da rua. Bora! E agora já estamos aqui com a Su e também a Mairinha. São as meninas que estão trazendo o quinto prêmio do Super Minas pra cidade de Labras. Su, fiquei sabendo que faz mais ou menos um ano que você vende o Super Minas. Exatamente. E já tá logo acertando o quinto prêmio, mulher. Então, fiquei muito feliz. Alô, Labras, vem pro Bar da Su, vem mandar um tchauzinho lá, gente. Aê! Vem, vem, vem! E aí